Olá! 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 O que é a preveridade de Marcos? Falei! 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 O que você acha? Deve-se ver que você faz. Não é ou não. Não é ou não. Como você acha? Peder ainda. É uma irmã mulher da fila. O cara é tocando isso. Tá dando pra mim. O cara é que estamos fazendo isso. Vamos fazer isso. Isso parece bem. Não é isso? Isso aqui é o pessoal. Isso aí é o pessoal do pessoal. Isso aqui é o pessoal. Isso não é symbolagem, é muito geloso... Aindaangem isso a 30 segundos que départSA Isso conforte e tiros Isso assinou vale машinha É um mero ePE você fez aqui 沒有 aumenta Você fez isso você fezPLORE por que? É um pequeno caiana então eu vim você家 abra. eて remontar Mois? Curvo, você faz esse marinho curvo ou não? Para aí, curvo, Aní. Cumprita, se eu vou ter que o brinque a teve aí. Sim, te que o brinque a teve. É lá, gente.